E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos aqui jogar um pouquinho de Clash Royale Bom, no dia que eu tô gravando aqui, é o, no caso, aniversário do Clash Royale Então, vamos abrir aqui baús, deram dois baús No meu caso foi um baú mágico e um baú do relâmpago Eu não sei se foi o mesmo pra todos, eu não tenho certeza, comenta aí se foi o mesmo Não sei Bom, vamos abrir ele, certo? É grátis Eu já vou pegar aqui a aceleração, aceleração do ouro da vitória, aceleração grátis, né? Deixa eu pegar aqui Ativei de seis dias, certo? É, deixa eu só clicar aqui pra eu ver, ó No caso, o baú mágico vem 105 cartas comuns, é isso mesmo? Acho que é 21 raras e 3 épicas e o outro vem 49 raras e 245 comuns aqui Acho que é comuns que fala Vamos abrir esse aqui primeiro, então Vamos abrir esse aqui, depois a gente abre esse aqui Vamos ver o que vem Torcer pra vir carta que eu uso, que é esse daqui que eu uso, beleza? Um BB Dragão pra eu upar ele, vai ser uma beleza, vamos lá Não, comprar não é grátis, mano, tá doido? Beleza Gangue de Globins Ó, além de gelo É, oh, né? Nem queria, nem queria um exército de esqueletos Bom, selecione a pilha que quer substituir ou escolha pular Bom, quero substituir esse aqui que eu não uso É, eu também não uso as Arqueiras, né? Isso aqui eu também não uso, eu vou mudar, galera Vamos ver se vem É, mago Isso aqui é raro, né? Acho que eu vejo se vem mago Eu não uso Valkyria Pode mudar de novo É, tô com má sorte Não tô com muita sorte, não Mais um Mini Pekka, mano Vamos de novo Eu não uso, eu quero algo que eu uso Então eu vou na rara aqui mesmo Isso aqui eu não vou trocar no que eu uso Vamos lá É, não veio Fazer o que? Tá bom, deixa isso aí Beleza, não faz diferença pra mim Bom, pronto Ganhei o baúzinho Já tá aqui Vamos abrir agora o baú mágico Que também é grátis Fazer 21 raras e 3 épicas no mínimo Vamos tentar Vamos tentar tirar uma épica que a gente usa muito Vamos lá Temos aqui ouro, 1050 Canhão no uso Goblins lanceiros também não Flechas, flechas eu uso Foi bom, foi bom Gigante real Não uso Cavaleiro também não É, mega serro não Agora é a épica Se eu não me engano Então é Que venha uma que eu uso Isso, bruxa, mano Pronto É que beleza Nem queria Nem queria um bruxão Vamos ver o que acontece Tem que tá o xizinho aqui Ah, tá aqui, beleza Se eu clicar Não tem como Aí eu resolvi Beleza, galera Bom Já abri Deixa eu vir pra cá Aqui tá o clã Salpa todo mundo do clã aí Tem inscrito no clã Quem quiser entrar no clã aí É o Só bobeirada Eu quase não falo no clã não Eu só entro pra No caso É Jogar mesmo Na hora que eu vou jogar Beleza Vamos jogar uma partidinha Vou jogar pelo menos uma Pra não ficar sem partidas Nesse vídeo Tomara que eu vença Vamos com esse deck mesmo Vamos ver se eu consigo a vitória Nós jogamos aqui Vocês estão ligados Na estratégia Não precisa afobar Nem nada Deixa o oponente aí Tentar alguma coisa Vamos ver o que ele pode tentar Cavaleiro Mano Segura o balão Segura o balão Vamos ver Ele deve parar O balão Não tem problema A gente para o cavaleiro dele assim Beleza Pelo menos o balão Deu um dano A bruxa vem aqui do lado Já limpa ali Ele veio com esse Eu esqueço o nome dessa lendária Não vou lembrar Foi mal Não vou lembrar de jeito nenhum Eu esqueço fácil O nome Beleza Tá matando ali Não matou Infelizmente Eu vou ter que ir de exército esqueleto Senão eu vou tomar muito dano Dessa Desse lacario dele Acho que é mosqueteira Se eu não me engano Eu não sou muito bom De lembrar nome não A não ser do meu deck É o que eu mais uso Bom O Maguila Vem aqui Maguila Já vou matar ali O bebê dragão Maguila ajuda aqui Tomamos um bom dano aqui Mas ele tem que matar O mago ali Eu já vou ir De balão Esperar ele jogar alguma coisa Pra matar aquele mago ali Perfeito Ele jogou o counter Que ele tinha no balão Agora só tem Que esse bichinho pequeno Que tá ali Mas o balão Vai dar muito dano Vai bater duas vezes Duas vezes Balão duas vezes Ah balão Sacanagem Porque ele já vai destruir Não precisa de eu correr agora Vamos pra cá agora Ó o cara Rapaz Vem pra cima Mesma ideia Tá nervoso Tá atacado o bicho Como diria o Gamezedu Joguei os servos ali A toa Foi burrice minha Foi mal Mas Vamos com calma Que a gente consegue Ele tá ganhando Tá com uma torre E eu não tô com nenhuma Mas Não significa que A derrota é certa Ele tá bolando Algum ataque Vocês estão ligados Aqui ele não jogou nada Há um tempão Se ele fosse defender assim Vai ficar fácil Vai ficar fácil Ah aquilo ali Não foi bom Vamos de Bebê Dragão Aqui Bebê Dragão Já mata ali Servos aqui Eu tô de olho Nisso aqui Não preocupa não Preocupa não Porque eu tô de olho Tô de olho Cuidado com a cabeça Do Pimpolho Como diria aquela música Acho que é assim A música Se eu não me engano Já matamos um Já vamos pra cima Do outro O cara meio que Afogou ali um pouquinho Vem meu filho Vem A bruxa A bruxa tá atacada Tá nervosa Ó Vai perder a torre Não pode perder a torre Olha o balão Do lado de cá O balão aqui Tem que pegar ele Para o balão Ah não conseguiu Olha aquela defesa Suave Tô chorando porque Eu tô feliz Felizão E o balão Tá lá Acabou Acabou com o ataque Foi bom Foi bom Foi bom Como é que fala Muito bem Muito bem Rosigumi Não é isso Tô com o bônus do ouro aqui Beleza Bom galera O vídeo foi esse aí Vocês viram que tem que manter a calma Manter a calma É suave Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí De Clash Royale E aí Tchau